Olá, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, que é muito especial, porque esse aqui é o episódio 100. Chegamos no episódio 100, eu não acredito que eu consegui isso. É um feito, porque quando a gente começa, a gente fala, será que vai dar certo? Chegamos no episódio 100. Meu nome é Daniel e hoje eu vou bater um papo com o vereador Pierre, que também, ele é, desculpa, você vai ter que falar, porque eu sou líder da Câmara. Líder do governo na Câmara. Governo da Câmara. Você já vai entender, Pierre, que eu sou um cara muito zé pra política, mas eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de aprender. Então, por exemplo, já veio aqui o Renato, o Requião, e aqui é pra me ensinar política, que quem sabe um dia eu consiga falar bonito. Não precisa. Pierre, me conta um pouco da tua história. Vamos começar da história política. Quanto tempo você está como vereador, atua como vereador? Bom, primeiro, agradecer o convite, né, nesse episódio 100 da galera do Curitiba Podcast. Aliás, a gente estava conversando nos bastidores aqui, você paulista. Paulista. Valorizando o que é da nossa terra aqui de Curitiba. Ex-paulista, agora sou futebol. Ex-paulista, é. E deve ser palmeirense também, ou não? Não, cara. Não gosto de futebol. Não gosto de futebol. Eu tô todo torto, cara. Mas gosto de política, pelo menos. Gosto, não entendo, mas gosto. Mas não precisa entender, é igual futebol, não precisa entender, só gostar. Cara, mas é difícil entender de política. É, é complexo. É complexo. Mas, assim, minha história começa, então, agradecendo vocês pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo aqui. É, fiquei super feliz quando a minha equipe avisou que eu ia estar aqui. Na verdade, eu tenho 39 anos, né, sou advogado de formação. É, desde o banco escolar, sempre gostei, desde criança, de política. Já cantava jingle de campanha. Meu pai e a minha mãe me contam que eu escutava um jingle na época do Jaime, do Requião. Eu cantava todos. É, se você me perguntar algum jingle aí, eu sou capaz até lembrar vários deles. Mas, logo depois, a gente vai crescendo, evidentemente. Estudei no colégio. Quando fui pra escola, também sempre participei. Gostava de falar com os professores, líder de turma, aquela coisa toda. E aí, cheguei na faculdade, na faculdade de Direito. Participei também de centro acadêmico. Tive uma passagem na Assembleia Legislativa, assessorando um deputado estadual. E, depois, me resolvi seguir minha própria carreira, minha própria vida pública. E me elegi a primeira vez, vereador de Curitiba, nunca tinha disputado uma eleição. E elegi a primeira vez, com 6.132 votos, em 2012. De lá pra cá, participei da reeleição. Há um tempo, então. É, são, vamos fazer, são 10 anos já, né. Eu tenho com 39, eu entrei com 29 na política, né. Eu vou cumprir agora, até depois pra frente a gente conta os projetos futuros, mas vão dar aí 10 anos de Câmara, já são 10 anos. Em 2012 é a primeira reeleição, depois 16, 20. Tive uma eleição, depois de 2018, pra deputado estadual, que eu acabei fazendo quase 32 mil votos e não me elegi por conta da legenda. Todo mundo sabe, então até você que diz que não entende política, mas entende aquela coisa, né. Eu fui, fiz 32 mil votos, mas tem sete deputados estaduais eleitos com menos votos do que eu, por conta da legenda da chapa que eu estava na época, né. Aquele efeito Bolsonaro todo que teve, enfim, foi um arrastão de votos e acabaram levando alguns deputados aí a essa eleição. E tô na Câmara liderando o governo do prefeito Rafael Greca, já são 5 anos, né, desde o primeiro ano do mandato dele. E tô feliz, tô animado, sempre trabalhando aí com causas importantes pra nossa cidade. E falando na causa importante, eu vou falar do nosso patrocinador e a gente fez algo especial aqui. Nosso patrocinador é o Centro Europeu. Foi o Centro Europeu, né? É uma referência aqui em Curitiba. Total. Que tá 30 anos, 30 anos, cara, não é? Começou ontem, né? 30 anos aqui fazendo história de Curitiba e agora não é só presencial, é pra todo o Brasil. Aulas online, 100% imersivo, é ao vivo. Então você vai lá, você vai experimentar como se tiver, mesmo na tua casa, você vai experimentar. Ah, mas gastronomia que não faz? Faz, eu vi lá acontecer. É fantástico, é super imersivo, uma bela de uma produção. E se você falar que veio do Curitiba Podcast, você já vai ter aquele desconto garantido. E o QR Code na tela é da causa do autismo, que você, eu fiquei sabendo que você participa muito e eu quero saber mais. Então, QR Code na tela, link na descrição. Show de bola, é isso. Ótima iniciativa. Ótima iniciativa. Me fala um pouco também, já que eu já emendei nesse... Então, eu acabei entrando logo no meu primeiro mandato, eu tava... Eu sempre digo assim, eu falo com o coração e com a alma aquilo que eu sinto. Eu tava absolutamente... Eu ganhei eleição e tava perdido. Porque eu vim com uma proposta de fazer algo diferente. Na minha primeira eleição, eu falei até, o slogan era fazer diferente. É o olhar da nossa gente, é algo assim, né? Vamos fazer algo diferente. Vamos sair um pouco desse assistencialismo, né? Vamos sair um pouco dessa... Desse viés que o vereador tem a fama, né? Da lombada, do sinaleiro, do semáforo e tal, da cesta básica, essa coisa toda que aconteceu durante um bom tempo no Brasil, ainda acontece, em vários municípios. Mas eu vim com uma outra proposta e acabei me frustrando nos meus primeiros seis meses, um ano. Acabei não desenvolvendo naquele primeiro ano do meu mandato um mandato que eu queria... Que eu tava apaixonado. Eu tava feliz, mas eu não tava realizado por completo. Eu tava feliz pela eleição, tava feliz por tá fazendo política, mas eu não tava conseguindo transformar vidas, mexer na vida das pessoas, que eu entendo que deve ser o propósito da vida pública, né? Senão não tem por que você tá lá. E eu tenho um cara que eu admiro muito, que tá comigo até hoje, que era chefe de gabinete do Gustavo Fruite, que é o Itamar Neves. Esse cara olhou pra mim um dia e falou... Eu cheguei meio chateadão, igual você tava me contando o dia que você tava chateado. Fala, cara, tá dando tudo errado, não tô feliz e tal, assim, tipo, preciso fazer algo melhor. E ele falou, olhou pra mim e falou, cara, você tem uma causa, né? Acho que todo mundo, não sei se todo mundo sabe, eu supe um acidente de carro em 2006, acabei perdendo meu braço esquerdo, tenho uma prótese no meu braço, né? É, talvez nem você sabia. Nem eu, não tinha visto. Essa história é longa, um dia eu conto, posso até contar aqui depois. Acabei sofrendo um acidente em 2006 e me tornei uma pessoa com deficiência. E aí ele falou pra mim, falou, Pierre, você tinha que ser o cara dessa área, você tinha que trabalhar políticas públicas de inclusão, resolver problemas complexos e trazer a pessoa com deficiência pro protagonismo. E eu conheci um cara chamado que faleceu, que me ajudou demais na minha vida pública, que é o Newton Salvador. Esse senhor tinha um filho com 30 e poucos anos com autismo. E eu fui dar uma palestra no Positivo, na universidade, na verdade era um fórum de pessoas com deficiência e eu fui fazer uma fala. E eu falei de surdo, falei de cego, falei de deficiência intelectual, falei de deficiência física e ele me abordou e falou, você não falou de autismo. Quando ele disse, você não falou de autismo, eu falei, eu não sei o que é autismo. Ele sentou numa mesa, era muito curioso, tinha uma mesa, ele sentou na mesa, literalmente sentou na mesa, não com a cadeira, sentou na mesa, e ficou meia hora me dando uma lição de moral do que era o autismo. Eu peguei esse cara e falei o seguinte, amanhã eu quero falar com você. E reuni esse senhor e mais um grupo de mães e começamos a trabalhar a primeira lei do município de Curitiba, que foi a semana de conscientização do autismo. E aí eu entrei muito forte nessa área. Então eu tenho hoje a lei de conscientização do autismo, eu tenho a lei do diagnóstico precoce do autismo, que é uma lei histórica copiada já por inúmeros vereadores de outros municípios, tem o Renan Sesquim aqui de Pinhais que copiou. Isso é uma boa, copiei muito. E eu faço questão, tem o vereador de Joinville, o Lucas, até esqueci o sobrenome dele, é um menino muito bacana, novo, primeiro mandato dele, o Lucas chegou pra mim e falou, Pia, eu quero copiar essa lei, e implementou a lei agora em Joinville. Então isso me deu tamanho dentro dessa área do autismo. Então de lá pra cá eu fiz muitas políticas públicas que envolvem isso. Então a minha vibe real mesmo, com a política, o autismo ele se tornou a minha principal causa. Não a única, mas eu digo a principal, porque a gente consegue trabalhar educação, então colocar uma criança com autismo numa escola, discutir políticas públicas pra que ela aprenda, ou então eventualmente uma criança com autismo que não está pronta, a mãe não quer colocar ali na escola, quer colocar numa escola regular, quer colocar numa escola especializada. Então a gente atua em todas essas frentes, saúde, educação, deficiência e o autismo incluído dentro desse tripé aí que eu acabei de citar pra você. Qual foi, me cita, qual foi assim o projeto dentro desse escopo que fez mais barulho, vamos dizer. Cara, o CST que não devo a mim, devo a Elize Matos, chama-se CST. Esse projeto é o seguinte, é um projeto que estava competindo com vários municípios do, na verdade eles queriam fazer via estado, é um grupo de Miami que queria trazer gratuitamente esse projeto pra capacitar os pais, os pais, os vizinhos, as pessoas a lidar com o autismo. Então isso se tornou uma corrente, vamos dizer assim. Enquanto, por exemplo, uma mãe tá esperando na fila o tratamento do filho, ela pode dar em casa como lidar melhor com ele, como a tia pode lidar melhor com ele, que tipo de atendimento ela pode dar, como é que nós vamos fazer pra que essa criança que tem o TEA, que a gente chama o autismo, possa evoluir. Como que ela possa se tornar uma pessoa mais desenvolvida dentro da limitação que ela tem. Porque todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldade em alguma coisa. Uma pessoa com autismo é igual, ela não é diferente da gente em absolutamente nada. Ela tem uma característica diferente. E esse CST que eu te falei, me fez ir a Nova York na conferência da ONU com a Elize Matos. Foi show, foi show. Porque o Greca assinou o protocolo de intenções e eu consegui a assinatura dele em 12 horas, essa história é curiosíssima. A Elize veio e falou pra mim, Pierre, preciso da assinatura do prefeito, senão eu vou perder pra Santiago no Chile, vou perder pra São Paulo, vou perder pra Buenos Aires, mas preciso trazer o CST pra Curitiba. Cara, o Greca tava em casa, eu pedi pro menino que trabalha comigo, falei bata lá, ele já tá sabendo, assina esse ofício que é fundamental. Ela pegou o ofício e foi pra Miami e o CST veio pra Curitiba. Então hoje nós temos assim uma rede de capacitação muito legal que envolve servidores da Prefeitura que estão imbuídos nesse projeto. Então envolve essa capacitação dessas pessoas. E em Nova York, o CST foi uma referência e Curitiba acabou aparecendo no vídeo na conferência da ONU. Então, pô, pra mim foi super legal, porque cara, eu tava numa mesa curiosíssima, eu tava sentado na biblioteca em Nova York, atrás, tipo, a Michelle Bolsonaro do meu lado e a princesa do Japão na cadeira do lado, entendeu? Tipo, eram umas coisas assim, a primeira dama, não sei se foi a primeira dama, porque na Suécia acho que é princesa, enfim, mas tinha aquela mulherada toda, assim, da Finlândia, da Noruega, do Japão, a Michelle Bolsonaro do lado, assim, tava um clima, eu falei, caralho, nós estamos aqui, entendeu? Falei, nós estamos aqui. Então, graças, devo muito à Elise, né, a gente faz essa parceria, lá tem um instituto aqui chamado Eco Project, que é um instituto bem legal também, nós estamos fazendo agora o polo do autismo aqui na cidade de Curitiba, então assim, pra mim foi uma, foi um marco, a gente tem, a Maria tá soprando, ah, é essa rua aqui, inclusive, onde nós estamos, a Padre Enxeta. Ah, é? É, a Padre Enxeta, é o polo do autismo em Curitiba, vai se tornar agora o polo do autismo, porque tem 12 clínicas de autismo aqui, nessa rua. Ah, que legal. É o primeiro lugar do mundo que tem tanta clínica de todas as espécies, seja pro esporte, seja com psicopedagogo, enfim, então tem uma rede bem legal, particular, né, nós temos a rede pública, que é o Encantar, o Ambulatório Encantar, que atende a rede pública, que funciona muito bem, nós precisamos ampliar isso, né, quem sabe um dia, se eu for prefeito, já pedi pro Rafael, inclusive, me ajudar nisso, tem me ajudado demais nessa ampliação, né, junto com a Secretaria de Saúde. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que esse foi o meu grande marco aí. Eu falei pra você que eu sou um cara que virei curitibano, que eu sou apaixonado por aqui, então, uma coisa que eu acho que o Curitiba, às vezes, não dá valor, porque não tem essa percepção de fora, eu vim de São Paulo. Uma coisa que é incrível aqui, que é incrível, que eu vendo o Curitiba, pra galera, eu falo pros meus amigos de São Paulo, eu falo que você não tem ideia, o SUS aqui. Funciona muito bem. Que coisa incrível, cara. Na verdade, a gente só valorizou o SUS na pandemia, né? Não, já valorizei antes. Não, você sim, mas... Eu já valorizei bem antes. Mas a galera começou a entender depois do processo pandêmico, né? Cara, mas eu falo, eu falo, eu falo pros meninos aqui, você só tem ideia da qualidade, tirando as outras coisas, não tem trânsito, o ônibus respeita o horário, eu não sei quem é o mérito, eu tô falando o Curitiba. É que, veja, nós temos como curitibanos, eu sempre digo assim, pra você valorizar Curitiba, às vezes, tem que ir pra fora. É. Né? Você morou em São Paulo. É, lógico, é uma cidade oito vezes maior, né? É fato isso. É fato. É a maior cidade... Óbvio que é mais caótica. Caótica, é normal, você vai ter que morar lá em Perdizes, trabalhar em Perdizes, você não pode morar no Morumbi e trabalhar na Zona Leste. Não tem como. Você tem que fazer uma outra... Aqui é o seguinte, aqui se eu sair da Padre Anchieta e for pro Cabral agora, 11 horas da manhã, eu vou demorar 10, 15 minutos. Ah, eu vou pegar aqui a canaleta e vou embora. Vou chegar no Cabral em 10, 15 minutos. Eu moro no Boqueirão. É, então. Eu já... Eu ia muito, porque eu tenho um amigo, um amigo não, um parceiro de trabalho que mora em Santa Velicidade. Isso aí é 9 horas da manhã, que é o horário de pico, eu realmente atravesso a cidade em 35 minutos. É isso aí. Onde você mora no Boqueirão ali? Ah, ou era o Boqueirão mesmo ali? Boqueirão, Boqueirão. Parece o Jacomar, não é o Jacomar da Paulo Setúbo? Sim. Eu moro exatamente atrás. Entendi. Deve dar uma meia hora. Até aqui você faz em meia hora. Meia hora. Você vem de carro. Isso. Meia horinha. Virei o entrevistador. Virei. Pode perguntar. Cara, então assim, o SUS, o atendimento público, é uma das coisas que mais me impressionou aqui em Curitiba. Mais me impressionou. Nós temos uma boa rede de servidores públicos comprometidos. Esse é um ponto. Sim, é comprometido. É. O servidor da saúde, ele... Da educação também. Mas o servidor da saúde, ele tem uma capacidade de atendimento, de organização, a gestão funciona. Tudo tem falha normal. Você vai falhar. Sim, lógico. Isso não existe. São seres humanos controlando o sistema. Até se você for num hospital particular, também vai ter. Não, vai acontecer. Mas veja, hoje nós temos, então, 111 unidades de saúde em Curitiba, que tá lá no diagnóstico precoce do autismo. Top. Tá, os 111. E temos 10 unidades de pronto atendimento. Uma perto da minha casa, ali no campo cumprido, inclusive. Eu te juro, eu moro sozinho e eu, assim, eu sempre falo assim, pô, e se eu passar mal? Cara, na boa, se eu passar mal, eu vou na roupa do campo cumprido. E não tô falando isso pra dar discurso, não. Primeiro que é o mais perto da minha casa mesmo. Se eu for pegar um carro e for pro Vita, que eu, na Batel, eu vou demorar 15 minutos. Se eu for pra Upa, eu demoro 3. Então, numa questão de emergência, eu iria pra Upa. Não, mas eu falo aqui, não precisa de plano de saúde. Entendeu? Porque nós temos, assim, claro que você tem lá as cirurgias eletivas, tem uma série de outras coisas. Agora, eu falo assim, ninguém morre no SUS Curitibano por falta de atendimento. Essa é uma verdade. Sim. Ninguém morre no SUS. O cara pode chegar já morrendo, mas pode acontecer comigo dentro do hospital, do melhor hospital da cidade. Mas vai morrer porque tá largado no corredor. Não vai, isso não existe. Isso não existe. Cara, eu fiquei surpreso. Eu fui, minha mãe, quando chegou, minha mãe depois veio. Depois que eu vim, minha mãe veio. Depois veio minha avó. Cara, e minha mãe precisava fazer uma cirurgia de vesícula. Eu fiquei impressionado, porque eu acompanhava lá nos exames, nas clínicas. Eu falo, não, isso aqui não era do SUS. Não era do SUS. Cafézinho, TV, luxo. Eu falo, não, não é possível, cara. É organizado. De fato, é bem organizado. E é bom ouvir esse teu depoimento. Até quero fazer um cumprimento todo especial ao pessoal da saúde, da prefeitura, porque o que essa turma fez na pandemia tem que ser reconhecido demais. Esses caras, homens e mulheres que deram literalmente a vida mesmo. A linha de frente, a linha de frente da saúde. Tenho lá o meu administrador do bairro novo, que é o Juari, que é o cara da saúde, que esse cara fez ali a gestão plena do processo todo, a vacinação. Eu acho que nós não deixamos a desejar nisso em absolutamente nada, minha opinião. Qual que é o forte, você trabalha com o Greg, qual que é o forte dentro do governo do Greg? É educação, é saúde, qualquer, porque sempre tem uma frente onde é mais forte. Cara, eu acho assim, o Rafael, o prefeito, eu conheço muito bem ele, eu lido com ele quase todo dia. Eu acho assim, o primeiro ponto forte é ele, porque ele é um cara que cobra muito da equipe. E ele é um zelador urbano. Ele é um apaixonado pela cidade real. O que é um zelador urbano? Rafael é um cara, você andar com ele no carro, isso não é, não estou falando aqui de fake news, isso eu já vi inúmeras vezes. Se tiver um lixo jogado, ele liga para o chefe da regional e manda catar. Se ele vê uma lâmpada apagada, ele vai ligar para o Tony lá do setor de iluminação e vai dizer, Tony, tá, então assim, primeiro ele cobra muito isso. Mas nós temos outras áreas que o prefeito desenvolveu muito bem. Eu acho que essa área de inovação, nós precisamos mexer nessa legislação de inovação na cidade de Curitiba. Para Curitiba ser inovadora como ela é, nós precisamos mexer na legislação, nessa desburocratização real da inovação, não só no discurso. Mas eu acho que o Vale do Pião ali com a Cris Alessi funciona muito bem. Nós temos uma rede pública de ensino, onde a criança de quatro anos está na creche, está na escola. Ah, mas é obrigado estar. Mas tem municípios que não cumprem, Curitiba cumpre. A nossa área de saúde, ela, como você mesmo disse, ela funciona muito bem. E eu acho que esse setor de cuidar da cidade, que é a pintura, que é o corte do mato, que a gente chama de zeladoria urbana. Porque o que o cidadão quer? O cidadão quer o seguinte, claro que depende do estilo de cada cidadão. O cidadão, às vezes, ele quer pegar, claro, a pessoa mais humilde, muitas vezes, que não tem uma condição, está desempregada, ela quer outra coisa do que o cara que está empregado, pega o carro dele e vai para o trabalho. Esse cara que pega o carro dele e vai para o trabalho, ele não quer lixo, ele quer segurança, ele quer corte de grama, ele quer a cidade bonita. Mas no final das contas, todo cidadão quer a cidade bonita. Claro. Esse é um ponto. Então, eu acho que o Rafael é um grande zelador urbano, um bom síndico, brinco, é síndico, inclusive, italiano, é prefeito, que é síndaco. Síndaco italiano é prefeito, então ele é um bom síndico, que vem do italiano. E eu acho que ele é um grande prefeito por conta disso, porque ele se ampara também nos detalhes. Então, existem projetos macros, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo a Caximba, Caximba dentro do Tatuquara, era uma área absolutamente em condições terríveis para o ser humano, esgoto, lixo, pessoa não tinha um banheiro. É a degradação completa do ser humano. É violência, droga, tudo de ruim. Aquela pessoa viveu naquela mais alta condição de pobreza, assim, intolerável. A Caximba está sendo refeita, são mais de um bilhão de investimentos que estão sendo feitos lá, vai abrir agora o edital de licitação. Então, assim, eu acho que o Rafael toca grandes projetos e consegue tocar micros projetos também, que é esse dia a dia. Mas é aí que você entra? É isso que eu quero entender qual é a sua parte nesse show. Eu faço o seguinte, a minha função com ele, primeiro, é encaminhar os projetos de interesse do governo dentro da Câmara. Tá, perfeito. Então, nós tivemos lá o plano de recuperação da cidade de Curitiba. Foram mais de dez projetos que foram polêmicos. Congelamento de salário do servidor público, mexemos na previdência, arrumamos a casa. Pra quê? Pra ter dinheiro agora. Isso tudo estourou no pier. Normal. É ônus e bônus, né? É normal. Isso faz parte do meu processo como líder do governo. Eu tenho que encaminhar a bancada pra votar aquele projeto. Enquanto os outros, na maioria, alguns até fazem de palanque demagógico no momento oportunista pra vender o seu voto pra aquele setor. Eu coloquei até o meu ativo político nesse projeto. Eu podia ter perdido muito, né? Inclusive ter me tornado um cara, pelo servidor público, pelos sindicatos, odiado. Essa é a verdade. E até algum momento eu fui. Você pegar a capa dos sindicatos, era a minha foto. Não era do Rafael. Entendeu? Era a minha. Depois eu era a minha e do Rafael. Entendeu? Os vilões e tal. E hoje eu não me arrependo de absolutamente nada. Essa função que eu tô te respondendo, essa função do dia a dia dos projetos é uma. E depois tem minha função como vereador também. Por eu ser líder do governo, obviamente eu tenho a porta aberta sempre. Então, eu acabei antes de vir pra cá, eu tava atendendo lá demandas da regional matriz, do mercadinho da matriz. Ah, pode ser pouco. Pode ser pouco pra gente que não vive lá. Mas os concessionários da matriz, lá do mercado das barracas que vendem seus produtos, estavam sem banheiro. Ô, pira, o banheiro estragou. Pode ser uma bobagem. Mas pro cara não é. Exatamente. Entendeu? Ó, o pombo tá lá em cima, lá tá fazendo confusão, tá caindo tudo lá na gente. Precisamos arrumar. Então, assim, você também tem essa função de ouvir, essa função de resolver e dizer a real. Ó, isso aqui não dá. Isso aqui dá um tempo e isso aqui dá. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Cobro muito a minha equipe. Retorno, dizer o que dá e o que não dá pra ser feito. Porque aí você ganha credibilidade. Você tá no primeiro ou segundo mandato? Terceiro, terceiro. Terceiro? Terceiro. Mas pode, três vezes. Na verdade, legislativo, você pode ir 50 se você aguentar. Até nós perdemos o vereador Jair Marcelino, que era o vereador que estava nove, faleceu de covid, nove mandatos como vereador da cidade de Curitiba. Nove. Se eu não me engano, ele era o vereador recordista do Brasil. E foram nove mandatos ininterruptos. O que você não pode é ser prefeito três vezes, governador três vezes, seguida, né? Porque o Rafael é prefeito três vezes, né? Mas não é seguida. Não, não é seguida. Em 95 ele foi e agora, nos dois últimos, em 2016, o Rafael ganhou e em 2020, né? Então, ficou dois mil, tá no segundo mandato a seguir. Agora ele não pode competir pra reeleição. Tá. E é engraçado porque normalmente a pessoa, o que eu sei, tá? Posso estar falando uma grande bobagem. Sem problema. Já te falei qual é o meu conhecimento na política. Geralmente fica um mandato de vereador, ele já pula pra deputado, ele já vai começando crescer pra outro, o cargo, né? Crescendo o cargo político. Na verdade, depende. E é legal. Não, mas é difícil, né? Não, é difícil que assim, ó. Veja, na verdade, o que eu acho? Isso é normal do ser político. Tá. Porque assim, não dá pra demonizar a política. A gente tem que partir do pressuposto de que existem bons homens públicos e maus homens públicos. Eu sempre faço... Não pense que eu não... Você já se questionou várias vezes, tava me contando aqui. Pô, Piero, eu tinha que fazer o meu podcast. Não pense que eu não me questiono todo dia se vale a pena. O meu irmão é empresário de jogador de futebol, mora no Rio de Janeiro, fatura uma porrada por mês. Tá super bem de vida, tal. Beleza. Viaja um monte, conhece um monte de lugar, mas esse cara sofreu 15 anos pra chegar onde ele chegou. Exatamente. Meu irmão tá com 37, mas eu vi quando ele tinha que levar jogador de 13, 14 anos. Com o carro pra treinar e reclamar que não tinha uma chuteira. Hoje meu irmão não precisa fazer mais isso. Eu amo ser vereador. Eu adoro o que eu faço. Sou viciado no que eu faço. Eu acordo de manhã, minha equipe sabe. Eu sou assim, eu tenho paixão pelo que eu faço. Se você me perguntar se eu tenho disposição pra ocupar outros cargos públicos, a política vai me dizer e o eleitor vai dizer se eu tenho essa condição. Eu falei, eu perdi uma eleição pra deputado estadual. Então, talvez o eleitor, naquele momento, em que pese eu ter feito uma porrada de voto, pra primeira vez que eu tinha saído, não deu certo por conta da legenda. Então, assim, eu acho que é normal você galgar. O Rafael Greca já foi vereador de Curitiba. Entendeu? Ok. O Rafael já foi... Tem trajetória. Tem trajetória. Já foi deputado estadual. Já foi deputado federal. Já foi ministro. Então, assim, é normal que você queira ocupar outros espaços. Isso faz parte do jogo político. A galera demoniza. Porque aquela famosa história, política não é profissão. E eu insisto, política não deixa de ser uma profissão. Se eu tô lá, das sete da manhã, às oito da manhã... Sim, teu trabalho. É o meu trabalho. Entendeu? A não ser, eu sempre brinco com o seguinte, a não ser que um dia inventem o seguinte, ó, você não precisa fazer nada. Você é um político, você vai ajudar, você vai fazer isso por fazer. Não vai ter o seu salário, não vai ter a tua estrutura. Tudo bem. Se o país decidir isso, aí eu vou poder advogar, porque eu também vou fazer as minhas outras coisas. É igual um síndico de um prédio. Tem síndico de prédio que é por amor, ou por dor de cabeça, ou porque ele é remunerado. É, exatamente. Tanto que existe um síndico profissional hoje. Então, cada um tem a sua... Mas eu acho que a política é missão. Política é missão, é convicção, é ideal, é paixão. Tem muitos percalços, tem muitas coisas difíceis, tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. Eu sempre digo assim, na Câmara tem muita gente boa. Em Brasília tem gente boa. Na Assembleia tem gente boa. No governo tem gente boa. Tem gente bem intencionada. Tem gente que não quer colocar o nome pra ficar sujo. Sabe? Tem pessoas boas na política. Eu acho que a gente tem que acreditar mais nesse processo político no Brasil. As pessoas têm que participar mais, porque nós estamos vivendo cada vez mais ódio e extremismo. Isso é ruim. Pô, isso é muito chato, cara. Por isso que eu me afasto ainda mais da política. Porque começou pelo volume de conteúdo que se tem hoje pela internet, todo mundo virou especialista em política. E ninguém... Pô, é difícil entender a fundo. Então o cara pega o superficial, transmite aquela informação, agora virou um monte... Desculpa o termo, um cagador de regra. É isso. E aí polarizou e tudo é extremo. Não, não tem mais discurso. Cara, é ridículo isso, cara. É ridículo. Ficou difícil, cara. Eu vejo nas minhas postagens assim. Por exemplo, se eu faço um comentário qualquer, criticando uma ação do governo federal, eu sou petista. Se eu faço um comentário elogiando o governo federal, eu sou bolsonarista. Então, esses carimbos... Então, é assim, a gente não tem como dizer, na minha opinião, de que houveram equívocos no controle da pandemia. Houveram. Sim. Tiveram, existiram alguns equívocos. O governo federal erra? Erra. Também tem acertos? Também tem acertos. Então, assim, só que daí o que acontece? Qualquer coisa que eu declarar hoje aqui já vai ter gente dizendo, pô, esse cara é bolsominion, hein? Não, esse cara é petista. Não, mas como é que esse cara pensa, entendeu? Então, ao invés do cara trabalhar pautas, ele diz, não, nessa pauta eu sou isso. Nessa eu concordo com isso. Nessa eu discordo disso. Exatamente. Não, o cara leva um pacote. É, um pacote. É, um pacote. Só a favor de arma. Então, é a favor de avô. É isso. O cara vai com tudo. O cara abraça todas as calças. Cara, isso é... Isso é ruim. É muito ruim, cara. E aí faz com que eu me afaste ainda mais dessa... Cara, que eu tô no TikTok, já veio coisa de política. A não ser que seja de um político. Sim. Porque você tem propriedade. Sim. Agora, quando eu vejo qualquer pessoa, um cara no meu lugar, por exemplo, querendo dar opinião, não dá. Eu não posso dar opinião. Eu não entendo. Não, eu acho assim, você pode dar uma opinião sobre um tema. Sobre um tema. Exatamente. Agora, assim, como é que eu vou opinar? É aquela história assim, ó. Como é que eu posso dizer que vacina não serve? Exatamente. Assim, base que eu tenho. Base que eu tenho, entendeu? Eu não sou cientista. E aí, como é que eu posso dizer que agora pode tirar a máscara? Uma dúvida, vão meter vacina. É isso. Tira as três, vambora. Agora, vamos tirar a máscara, por exemplo. Beleza. Vai? Vai. Vai, vai. Vai tirar. Vai tirar. O governo já decretou. Hoje nós vamos votar às cinco da tarde na Câmara. Nós vamos abrir a possibilidade do prefeito Rafael Greca regulamentar e ele deve seguir o que o Estado disse. Mas é tirar a máscara como? Pelo menos o ar livre com toda certeza, tá? A escola também, né? Eu acho que isso vai acontecer. Tá, mas e nos comércios? Aí que tá. Aí tem que ver o que vem no decreto. Ah, vamos combinar, né, bicho? Porque você entra no bar. É. Ou no restaurante. Você entra em pé com a máscara. Pega a comida ou senta no bar. Sim, não tem faz sentido. Aí você tira. Vai no banheiro e põe a máscara. Cara, parece que a Covid só pega 1,80m. É, mas o que eu quero... Claro que eu dei um exemplo extremo aqui na máscara, mas assim, ó. Ou você estuda, ou você... É igual você querer discutir, sei lá, vou querer discutir publicidade com você. Você é publicitário, velho. Eu não estudei a tua faculdade. Eu posso dar uma opinião. Pô, cara, por que você não mexe teu estúdio aqui, ó? Porque eu vou te explicar. Porque o preto combina mais com o fundo da cama. Pô, o cara sabe o que tá falando. Sim. É lógico que hoje, depois de 10 anos de vida pública, eu consigo discutir temas, principalmente de Curitiba, que outros não conseguem. Mas não é porque não conseguem, porque não entendem. É porque não vivem aquilo. Não posso discutir construção civil se eu não sou engenheiro. Sim. Então eu acho que esses extremos, nós perdemos a capacidade real de dialogar. Nós perdemos a capacidade real de argumentar. porque tudo que você dialoga, que você, você leva uma porrada. Entendeu? E isso tá na mesa do restaurante, isso tá na sociedade, esse extremo está na sociedade. E eu acho que nós temos que mudar um pouco esse discurso, sair um pouco desse viés pesado que nós estamos vivendo, que a sociedade também tá passando e que tá na política. A política é o reflexo da sociedade. Tem 38 vereadores lá. Como é que eles chegaram lá? Eles chegaram lá com o voto das pessoas. Como é que os deputados estaduais estão lá em 54? Alguém votou neles. Alguém quer que eles representem eles lá. Então nós temos que respeitar isso. Então essa capacidade de diálogo foi perdida. O extremismo, a intolerância, o ódio de todo tipo, acaba afastando pessoas boas da política também. E pessoas boas como você que não estão na política, muitas vezes, até de se interessar por algo. que falam, pô, eu não quero mais ouvir isso. Entendeu? As pessoas estão brigando dentro de casa. Exatamente. Não consigo mais... Porque assim, o que acontece? Eu acho que tá se criando esse ódio, essa polarização, muito por views. Entende? Views. Porque se o Bolsonaro falar alguma coisa lá e eu pegar e fazer um vídeo, eu for rápido, acabou de sair na TV, o cara tá fazendo um vídeo no TikTok, eu vou ganhar um monte de views. Eu vou destilar o ódio e vou ganhar o views. É isso. É isso que tá rolando. As pessoas estão... Aí é interessante, é pauta diária. É verdade. Pode ter feito a cagada ou não, mas isso vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. E aí isso vai fazendo que a galera com... Só que o cara... Eu tô aqui dessa ponta sendo oportunista pra ganhar views. Quem tá me consumindo, ele já tá com o viés dele ali, e a polarização dele definida, e ele vai... Isso começa a alimentar o ódio do cara. É isso. Acontece muito isso, inclusive, com os políticos também. Porque o que acontece? Eu sempre falo assim. Você tem que ter compromisso com a verdade. Então, assim, eu não consigo gravar um vídeo dizendo algo que eu não acredite, por exemplo, pra ganhar aquela visualização. Sim, eu também não. Aquele conteúdo que não sou eu. Entendeu? Porque eu falo muito isso... Exatamente eu também, cara. Eu falo muito isso com a minha equipe, assim. O seguinte, como é que é o nosso Insta, o nosso Face? É o Pia. Eu acho que vamos fazer o mesclado do que eu sou político, eu sou como pessoa. Se eu falo alto, eu falo alto. Não adianta você me pôr de regata com tatuagem, porque eu não tenho regata, não uso regata. Nada conta que eu, mas eu não uso regata. Até nem tenho braço pra usar regata. Mas tô dizendo assim, entendeu? Não adianta me pôr uma foto fumando um charuto de chinela, porque eu não vou fumar um charuto de chinela. Então, assim, tem que ser real. Eu jogando bola, eu indo no jogo do Curitiba que eu gosto, eu brincando com os meus filhos, eu falando eu no plenário como eu sou, eu falando alto, falando bastante. Tudo que é verdade traz mais credibilidade. É um fato. Se não você cria um produto, entendeu? Então, eu acho que tem que ter verdade. O que eu vejo muito em setores da política e na Câmara não foge muita regra, é o seguinte. Ontem, vou dizer ontem, ontem aconteceu um fato curioso. O secretário de Rodrigo Rodrigues, de obras, foi explicar a linha verde. Aí eu critiquei o presidente, que é meu amigo, o Tchim Cus, falei, Tchim, esse modelo tá errado. Você não pode abrir três perguntas, três minutos, blocos, né? Tem que ser bate e pronto. O cara pergunta, o cara responde. O cara pergunta, o cara responde. Não, o que aconteceu? O cara abriu lá, tipo, três, quatro vereadores, cada um fazia, sei lá, cinco, seis, sete perguntas. O que aconteceu? É óbvio que o cara se perdeu em duas, três. O que acontece? Um vereador foi lá pra rede social e disse, o secretário não me respondeu, CPI já. Aquilo não era uma verdade. Aquilo não era uma verdade. Ele podia ter dito, olha, só quero deixar claro que o senhor não me respondeu aquela pergunta. Então também não há o interesse. Há o interesse do quê? Da polêmica, da visualização, de virar um outsider. Porque a política hoje, como que foi eleito, como que o Congresso mudou, dizem que mudou, mas tá tudo igual. Os outsiders que disseram que não ia... Como é que o nome do mamãe falei lá? O Arthur... O Arthur Duval. O que o Arthur Duval é? O Arthur Duval é um outsider que falava mal de político, que dizia mal da política, que tinha milhões de seguidores, milhões de visualizações, e o que que esse cara era? O inimputável. É, então, bateu, 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 mas tem telhado de vidro, né, meu? O que que eu vou falando? Eu vou falando o que eu quiser. Sem compromisso. Eu vou falando, tá dando ibope. Vai falando, vai falando. Aí o cara vai falando uma hora. O cara fala sem compromisso. Entendeu? Então, assim... Criou um personagem. Criou um personagem. Entendeu? Então, assim, eu acho que existem bons quadros novos que chegaram. Existem outros velhos, bons quadros também, né? Com ideologia, com... Com direito, com conteúdo, entendeu? Mas ainda nós vivemos num extremismo que tá matando a gente. Isso é... A galera não tá entendendo que isso vai matar a gente mesmo. É tiro no próprio pé. Total. É tiro no próprio pé. Quanto tempo temos, Fê? 36. Eu quero perguntar muito daqui pra frente. Você é... Eu posso falar, você é pré-candidato? Pode, pode falar sobre o pré-candidato. Você é pré-candidato? Sou pré-candidato, deputado federal. Deputado federal. Isso. Isso. Um dia você quer ser prefeito aqui em Curitiba. Ah, eu acho que o sonho, veja, o sonho de ser prefeito da tua capital, qualquer um que esteja na política de Curitiba, se você perguntar, quer ser prefeito de Curitiba. Isso não é uma... Isso não é antecipar algo. Existem outras pessoas trabalhando, existem outros quadros, isso demora, isso é um processo de muito tempo. Você não constrói uma candidatura de prefeito ao longo do dia. Eu estou muito feliz como vereador, mas o meu projeto hoje é claro. O meu projeto hoje é ser deputado federal. Legal. Por quê? Porque as pautas que eu estou defendendo, a inclusão, a educação inclusiva, o acesso a uma boa qualidade de ensino das crianças com deficiência, o autismo que eu citei, as APAES, as escolas especiais, a inovação, a desburocratização, são temas que eu... A valorização do empresariado são temas que eu acho que combinam mais com o governo federal, com Brasília, do que, por exemplo, com a Assembleia. Combinam mais. Significa que ela não tem o seu valor. Então, o meu projeto hoje é Brasília. Meu projeto hoje é ser um pré-candado deputado federal. Logicamente, a gente tem que, o meu eleitor, aceitar isso, aceitar colocar o meu nome nessa disputa, que é uma disputa dificílima, mas eu estou muito consciente daquilo que eu quero. Estou muito consciente do projeto que nós estamos construindo para a cidade de Curitiba e para o estado do Paraná. Mas, acima de tudo, para as pessoas que acreditam em mim. São mães e pais e entidades ligadas à área da deficiência que sabem que eu tenho um trabalho responsável, principalmente nessa área. Principalmente. Eu acho que isso ajuda muito a gente até se tornar conhecido, porque tem que se tornar conhecido também no Paraná. É normal. Sou conhecido aqui na capital, mas ainda na metropolitana e na capital, no interior, a gente precisa ser mais conhecido. Então, o meu projeto hoje é muito claro, muito bem definido na minha cabeça, é ser deputado federal. E você acha que, em termos de estado, está faltando esse apoio em relação às inclusões? Eu acho que, na verdade, sempre... Não é que no estado está faltando, mas eu acho que tem que ter alguém com a causa pré-definida. Você levar um ônibus para uma PAE é importante? É importante, porque a PAE do município pequeno não tem. Beleza. Mas não é só isso. Eu estou falando de política pública. Eu estou falando de algo permanente. Formato de ensino. Por exemplo, Brasília teve uma época que iriam fechar as APAES. Entendeu? Teve esse tema. Porque criticavam. Queriam dizer que as escolas especiais não funcionavam. Eu quero estar mais por dentro de como é que está funcionando realmente a inclusão no Brasil. Como é que está funcionando... Como é que uma criança com autismo está sendo recebida dentro do estado do Paraná? Como é que uma criança... Ela tem um tutor? Ela tem alguém do lado dela? Ela precisa disso? Então, assim, são pautas que são minhas. Então, assim, que são pautas que eu carrego ao bom tempo. Então, isso é fácil para mim trabalhar essas pautas. não faço crítica a deputado A, B, prefeito A ou B. Mas quando você tem aquilo com você, é muito mais fácil de você levar. Entendeu? É muito mais fácil de você implementar. Então, Brasília hoje é um destino. Está no meu planejamento. Está no meu desejo. E, lógico, se o eleitor entender que eu mereço a oportunidade, eu vou ficar super feliz. Maravilha. Agora eu vou... Agora eu falei que eu quero aprender aqui. É... O que eu vou lá? Como? Você é presidente? Como é? Presidente? Você vai ver o que eu sou. Quando é presidente da Câmara... Não. Líder do governo na Câmara Municipal. É muito longo. Também não dá para ajudar. Fala que o Pire é vereador e está tudo bem. Não, faz uma sigla disso aí porque é muito, muito longo. Como é que esse outro... É um cargo? O que é? Deixa eu entender. O que é isso? Isso é o seguinte. Nas assembleias, nas câmaras, nas capitais principalmente, em Brasília, você tem o líder do governo. Tá. É aquele cara que representa, entre aspas, o prefeito na Câmara. Os projetos do prefeito. E você tem o líder de oposição. Isso não significa que você precisa radicalizar dos dois lados. Isso não é um cargo. eu não ganho mais por isso, não tenho estrutura mais com nada a ver. Ah, tá. Legal. É uma nomenclatura. Ok. Então, por exemplo, vai defender um projeto. Fala o Pire, por exemplo. Projeto do governo. Líder do governo vai encaminhar. Como é que nós vamos votar esse projeto? Vai conversar com a base. O bom de você ser líder do governo é o diálogo que você é capaz de construir. Porque ser líder envolve várias situações. Estou hoje na Câmara para te explicar em português. nós somos em 24 da base de apoio do Rafael. Só que nós somos em 38 vereadores. Ok. Tá? Então você tem o resto que ou é independente, que na verdade não é, é a oposição. Tá. Eu tenho que conversar com esses caras também. Eu tenho que bater um papo com eles. Tem que sentar e dialogar com a galera. Isso é política. Porque de oposição que sempre ele vai discordar. Muito pelo contrário. Inclusive, já apoiamos... Já votamos em projetos do PT, já votamos em projetos do PV. Já votamos nesse tempo. Teve cota racial na Câmara. A vereadora do PT levou lá. Nós articulamos com a Prefeitura para que não derrubasse o projeto. Era um projeto interessante. Era importante para ela. Ninguém quer destruir pauta de ninguém. Exatamente. É o negócio da polarização. Você tem que ter... Exatamente. Dá para... Tudo bem. Vamos lá. Você vai discutir aborto. Cara, é um tema polêmico. Cada um tem sua opinião. Não envolve ser líder do Rafael isso. Entendeu? Os evangélicos têm uma posição. Eu posso ser líder do Rafael, do prefeito e ter uma posição diferente de um colega meu que também é da base de apoio do prefeito. Isso é do jogo. Isso faz parte do ser político. O cara que quer entrar na política e não quer conversar, quer radicalizar, então ele está no lugar errado. Então ele tem que abrir a empresa dele, cuidar do... do jeito que ele quer. Exatamente. E tudo bem. Porque ali as coisas não são do teu jeito sempre. Ali não tem o teu jeito. Ali tem o seguinte, ali você tem que conversar. Então vai lá. Oito, começa a sessão nove horas. Já aconteceu inúmeras vezes. Tem um projeto, vê o vereador do PT entrar com uma emenda, por exemplo. Na emenda, explicando o pessoal lá, é um texto da lei em cima de um outro texto, por exemplo, para explicar rapidinho. Pô, eu tenho que estudar aquilo para ver se aquilo pode passar ou não, entendeu? Aí vem o vereador que, pô, piró, isso aqui, não vê se tem problema, isso aqui vai ser bom, tal, tal, tal. Não, vamos votar junto. Então assim, é normal que a gente tenha votações também lá onde os 38 votem da mesma forma. Pode acontecer. Entendeu? É normal. Isso é no jogo político. Então a minha função de líder, ela é dialogar com a oposição, conversar com a base de apoio e resolver problemas complexos da cidade. Eu acho que isso é uma situação importante e tudo de importante, muita coisa de importante que passa pela Câmara de Curitiba. Às vezes a sociedade fecha o olho para isso, porque a gente sabe que é um desgaste da classe política no Brasil e as câmaras também são alvos. A fama da classe política é ruim em vários aspectos, criados por eles mesmos, por nós mesmos. Mas então a minha função é muito clara e também me gasta muito tempo. Porque às vezes no lugar, às vezes eu estar na rua atendendo alguém e tal, eu estou cuidando de um projeto. Você se tornando uma corrida, eu não sei, a deputado federal, a estadual, desculpa, federal, agora estou bom. Ah, federal. 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 você, essa tua posição acaba? Na verdade, ela mantém até a campanha, até eu posso seguir com ela, não tem problema. Isso não muda nada. Dificilmente, dificilmente, assim, não tem por que trocar, entendeu? Até porque eu vou estar em campanha, mas eu vou ter que trabalhar. Não, mas você é eleito deputado federal. Ah, não, daí acabou. Aí eu deixo de ser vereador, vira o deputado, a pessoa vira lá, ela ganhou a peça estadual, então beleza. Então ela vira deputado estadual, ela vira a peça federal, vira a deputado estadual, e aquela função, o prefeito tem que escolher o outro para me substituir. Tá. Aí, você para... Por enquanto, deputado estadual não atua aqui, deputado federal em Brasília. Mas o deputado federal tem direito a ter um escritório, uma sede aqui, tipo um lugar para ele atender as demandas daqui, para ele não ficar só em Brasília, porque a base, a base tua, vamos supor, se o cara faz voto em Curitiba, se o cara ficar em Brasília só e não voltar para a capital, meu amigo, ele nunca mais se eleja nada, ele não adianta, ele tem que trabalhar, ele tem que visitar os hospitais, visitar as entidades, conversar com a população que elegeu ele. Então é muito comum que os deputados federais passem, isso é normal, passem algum dia em Brasília e voltem para a sua base de apoio. Isso é super normal. Qual o upgrade que você consegue fazer sendo deputado federal e fazendo essa atuação? Em que sentido você diz o upgrade? Como vereador, você tem uma limitação, chegar num ponto até onde você pode conseguir. Como deputado federal, acredito eu, na minha pouca noção de política, você tem mais, vamos falar, bala na agulha. Veja, só na questão constitucional eu já te respondo. A Câmara, como vereador, eu tenho duas obrigações, legislar e fiscalizar. Na verdade, é um dever, legislar e fiscalizar. Ok. Acabou. Se você pegar na Constituição as atribuições ligadas ao município, ela é infinitamente inferior do que ligada, por exemplo, ao governo federal. Então já é uma questão constitucional. É evidentemente que Brasília lhe dá muito mais poder de articulação estratégia para resolver problemas das suas pautas. Financeiro também? Financeiro e... Sim, você tem mais emendas, tem mais recursos. Deixa eu tentar entender. Se você é deputado estadual, você depende da verba do Estado. Federal, você consegue ter verba federal para modificar? Sim, você tem as emendas federais. Isso é uma emenda federal? Isso pode ser uma emenda federal. Eu vou ficar esperto com isso. Você está indo bem, mas eu vou te explicar. Todo vereador de Curitiba tem um milhão de verba de orçamento para colocar no orçamento a emenda dele. Ok. O que é isso? Para explicar para as pessoas às vezes não inteirem. O cara acha que vem um milhão na conta do cara, né? É. Todas as entidades, os lugares... Então vou lá. Como é que eu faço com as minhas emendas? Eu atendo todas as escolas especiais de Curitiba. Só que todas elas têm que ter documentos e projetos. Então assim, as escolas que eu atendo lá, a Escola Primavera, por exemplo, ou a Escola Alternativa que cuida das crianças com autismo. Às vezes ela está precisando lá de mais professor, ou ela está precisando de reforma na ampliação na escola. Eu posso usar aquela verba para a política pública para ajudar aquela finalidade específica. Entende? É aquele problema específico. Então isso acontece muito. Isso é comum acontecer. Entendeu? Pequeno Príncipe, por exemplo. Pequeno Cotolengo. Hospital do Cajuru. Todos os vereadores dão verba para esses lugares. Porque são lugares que têm credibilidade. Todo mundo sabe o atendimento que dá. Hospital Mackenzie Evangelico agora que abriu aqui. Nossa, quem que é aquilo? Todo mundo dando emenda para o hospital. Por quê? Cada um dando vintão, trintão, quinze da sua emenda, daquele um milhão, juntando o que a gente chama de emenda coletiva. Todo mundo pode dar para aquela finalidade. Entendeu? Recurso para a saúde, recurso para a educação. Entendeu? Recurso para a obra, para saneamento básico, para asfalto, para a zeladoria urbana. É muito comum, vereador, eu já fiz muito isso, destinar para uma secretaria específica. Então, vou lá destinar 500 mil para o meio ambiente. O meio ambiente você vai ter que fazer com esses 500 mil uma mega reforma no Parque Barigui. Estou dando um exemplo. Tá. Não, né? É um exemplo só... Para eu aprender aqui. É, entendeu? Beleza. Aquele dinheiro vem, é pago e é implementado. Entendeu? A gente coloca no... A gente só coloca para onde a gente quer destinar. Entendeu? Evidente que Brasília, a Assembleia, tem muito mais estrutura nesse aspecto também. Cara, só para fechar aqui, para a gente encerrar. Você está com o tempo corrido também? Não, vai tranquilo. Está bom o papo? Você sabe que assim, a minha falta de conhecimento dentro da política, é até bom que eu faça essa conversa com menos conhecimento em vez de virar um debate aqui de opiniões. porque a galera pensa que sabe e não sabe. Pelo menos eu assumo aqui, não sei, estou aprendendo. E quem está vendo tem que ter essa noção. Porque às vezes o teu eleitor, ele não tem uma noção. Ele sabe os jargões. Sim. Né? Mas ele não... De fato, os detalhes ele não consegue entender. E aí onde eu me pego, eu não consigo entender os detalhes. Os jargões eu entendo. Os detalhes não. Então bater um papo comigo, faz essa coisa de... Essa aproximação das pessoas realmente entenderem um pouco mais de política e não ter achismo e entender fatos. Eu sou chato com esse negócio de achismo e fatos. Fato. Fato. Cara, brigadão. Sei que você está na correria. Não, viu? Até para ter... Só para dar um exemplo que você falou da política. Você não gosta de futebol, mas eu sou apaixonado. Então eu vou te contar um exemplo. Não é que eu não gosto. Eu não sou um futebol. Não é futebol, mas eu vou te contar uma coisa, por exemplo, assim, que eu gosto muito. A política, ela se assumir, assemelha muito ao futebol. Porque ela tem o bastidor ela tem o dia-a-dia, né? Ela tem as coisas parecidas. E tem o torcedor lá fora que é o eleitor, né? Eu amo futebol, eu entendo algumas coisas de futebol, mas eu não sei como é que é o dia-a-dia do vestiário, do treinamento. Eu não sei se esse cara chegou bêbado em casa, brigou com a mulher, brigou com o filho, se o filho está doente, se o filho está saudável. A gente não sabe esse dia-a-dia. A gente não sabe como é que o técnico fala pro treinamento. Então a gente só vai cornetar no dia do jogo. É. E a política é muito isso. Então, só que logicamente nós fizemos uma escolha, uma opção. Eu fiz uma opção de vida, que é a vida pública. A vida pública, ela atrai críticas também. Quem está na vida pública e não está sujeito a críticas... Não, botou a cara na câmera aí. Está no lugar errado. Está no lugar errado, entendeu? Eu sou muito tranquilo com crítica. Meu Instagram bomba muitas vezes. Pia, mas você fez isso. Eu, como a calma, respondo. Se for pra ficar virando agressão, eu paro. Mas se o cara quiser ficar comigo no diálogo ali, eu já passei horas com gente assim, até convenci de posição, entendeu? Pô, obrigado por você ter me retornado e tal. Então, acho que essa aproximação é muito legal, entendeu? Desde que você saiba de fato o que está acontecendo. Exatamente. Para de achar, começa a ouvir. As pessoas não querem mais ouvir, querem opinar. Querem opinar. Estou aqui pra ouvir, estou aqui pra aprender. É isso. Isso está muito assim, mas enfim, eu acho que a política também é uma arte, como tudo na vida, está aí atrás do microfone, o cara tem que saber falar, você tem uma simpatia maravilhosa pra câmera, você sabe tocar um programa. Então, assim, tem coisas que você nasce com aquilo, vai adquirir, e outras não. E a vida pública também é isso. eu acho que eu nasci com isso dentro de mim, não sei explicar, é algo que eu sou apaixonado, gosto do que eu faço, erro e acerto, como qualquer pessoa, isso faz parte do nosso dia a dia também, entendeu? O erro sempre tentando acertar, natural, e não pode ter preguiça, porque na política, assim, você não tem final de semana, teu horário não é o mesmo horário que o meu, entendeu? Porque você tem um compromisso às nove, você tem um compromisso às oito, você tem umas seis da manhã, aí você pode ter que ir ou você não tem que ir, você tem que fazer ou não tem que fazer. Mas eu sou muito feliz no que eu faço e acho que a mensagem final é uma mensagem de paz, nesse momento nós estamos vivendo guerra, extremismo, mostrar para as pessoas, para os jovens principalmente, que estão entrando na política, participarem, entrarem, se engajarem, lerem, fiscalizarem, entendeu? Perguntarem, questionarem, eu acho que isso tudo faz a gente tornar o ser humano melhor, capaz de argumentar e conversar um pouco mais. nós temos que entender que temos que entrar em era de paz, né? É isso. Você vê o que o extremismo dá, né? E a Rússia mostrando o que é o extremismo e a gente está começando a encaixar nessa situação. E quantos já morreram, né? Exatamente. Então vamos começar a paz, dialogar, entender um ao outro, entender a opinião de um, absorver, estudar, não ter achismo, compreender, dialogar, discutir. Eu que te agradeço. Obrigadão, cara, da correria que você está aí. Chame mais vezes, porra. Aqui é de casa, cara, a porta está ali, quer a copa da chave? Ah, valeu, obrigado. Valeu, gente, obrigadão, compartilha e dá aquele joinha para aumentar o engajamento. Valeu, galera.